da segurança, em nome de Jesus, que estaremos aqui para servir você. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Estamos falando sobre esse tema, agora, no mês de setembro, integridade. Já temos aí ministrado alguns cultos sobre o tema integridade. Então, eu queria compartilhar e conversar com você nesse culto, nessa reunião, nessa noite, e transmitir, transferir para você uma outra mentalidade, daquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E eu vejo que integridade é algo muito importante para nós. Então, o tema da mensagem é esse, aquilo que é mais importante. O que é mais importante para você? Aquilo que é mais importante para você nesses dias? Se alguém chegar para você e perguntar, o que é mais importante para você, nesses dias em que estamos vivendo? O que tem um significado de muita importância ou de muito valor para a sua vida? O que você responderia? Ou se ele olhasse para você e começasse a observar em você algumas características, quais características ou qual característica essa pessoa identificaria em você? Seria uma identificação de integridade? Seria uma identificação de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa temente a Deus? Se as pessoas olharem para nós, o que essas pessoas identificariam de mais importante? O que é que você está transmitindo? O que é que você está refletindo? Lembra que eu falei esses dias sobre o caráter? Nós temos que refletir a imagem de Cristo, o caráter de Cristo é quando você reflete, é um reflexo, a palavra caráter no latim vem de reflexo. Então se as pessoas olharem para nós, durante a nossa vida, o nosso período aqui na Terra, o que as pessoas estão vendo em nós? Que imagem você está transmitindo para as pessoas? Que reflexo você está transmitindo para as pessoas? Que reflexo você está transmitindo para o seu cônjuge? Que reflexo você está transmitindo para os seus filhos? Que reflexo você está transmitindo para as pessoas que trabalham com você, que estudam com você? O que as pessoas identificam em você? Se elas olharem para você e falarem assim, olha, o que é mais importante para você nesses dias? Tem um filme que lançou agora há pouco tempo, um filme evangélico, chama Mais Que Vencedor, se eu não me engano, acho que é esse filme, é esse tema, eu fui assistir no cinema, e em um determinado momento do filme, quando aquele homem está ali no hospital visitando aquele senhor que é cego e a pai daquela menina que é a corredora, esse rapaz que está ali na cama, ele pergunta, porque ele estava com câncer, já praticamente terminal, ele pergunta para aquele treinador, quem é você? E aquele treinador, ele começa a trazer algumas identificações de quem ele era, e no final, ele diz assim, eu sou um filho de Deus, e aí, aquele rapaz que está ali na cama, se não me engano, se você assistiu o filme, me corrija aí também, que faz tempo que eu já assisti, chega para ele e fala assim, pois é então, aquilo que você acha que é mais importante, você deixou para o final, em dizer que você é um servo de Deus, em dizer que você é um filho de Deus, ou seja, quando eu perguntei para você quem você é, você devia ter de imediato já dito, eu sou o Rodrigo, filho de Deus, servo de Deus, então ali ele estava demonstrando que a ordem de prioridade para aquele homem, não era ser um servo de Deus, um filho de Deus, um homem que cultua Deus, um homem que busca a palavra de Deus, então ele estava trazendo a imagem, refletindo uma imagem para aquela pessoa, de que aquilo não era o mais importante para ele, e o tema, trabalhando esse tema integridade, nós precisamos observar e começar a trazer para as nossas vidas, que uma vida de integridade precisa ser algo muito importante para cada um de nós, então por isso que eu escolhi esse tema, aquilo que é mais importante, o que é mais importante para você nesses dias? O que ocupa como ordem de prioridade para você nesses dias? Estou enchendo você de perguntas, porque quando eu leio a Bíblia, o Senhor me enche de perguntas, e eu preciso começar a identificar dentro de mim fatores, identificar dentro de mim coisas que desagradam ao Senhor e que agradam ao Senhor, e aquilo que desagrada ao Senhor, eu tenho que tirar, aquilo que não faz parte da integridade da palavra, aquilo que não faz parte da aliança que Deus tem comigo, eu tenho que retirar de mim, e começar a colocar coisas no lugar, substituir coisas no lugar, dentro da integridade da palavra para a minha vida, amém? Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim, vai pensando em tudo isso que eu estou lançando sobre você, Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, José, seu marido sendo justo, e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente, projetando-lhe isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ela dará luz um filho, e porque, ela dará luz um filho, perdão, tu, porém, ou seja, o anjo está lançando a responsabilidade sobre José, tu, porém, porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, a virgem engravidará, e dará luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emmanuel, olha o que o anjo está dizendo, José ia colocar o nome desse menino de Jesus, olha que interessante, os detalhes que a Bíblia nos mostra, mas, aqui no versículo 23, o anjo está dizendo que a virgem engravidaria, daria luz a um filho, e o chamarão, José colocaria o nome dele de Jesus, mas ele seria chamado de Emmanuel, para cumprir a palavra, queridos, lá em Isaías, que ele seria chamado Emmanuel, o Messias seria chamado Emmanuel, então, a palavra de Isaías está se cumprindo aqui, com a palavra deste anjo, sendo enviada para Maria e para José, então, olha que interessante, duas coisas importantes aqui, o menino estava prometido, José estava tentando deixá-la secretamente, para não expor e não difamá-la, porque ele era um homem justo, mas ele fala assim, não, fica tranquilo, porque o que está vindo nela é do Espírito Santo, procede do Espírito Santo, então, você, José, vai colocar o nome dele de Jesus, mas vocês chamarão de Emmanuel, vocês não o chamarão de Jesus, vocês o chamarão de Emmanuel, por que, queridos? Porque Jesus, a Bíblia diz que o nome Jesus, o nome Jesus significa, aquele que veio para salvar, então, o anjo está dizendo assim para José, você colocará o nome dele de Jesus, Jesus, ou seja, ali o anjo está dizendo para ele, Jesus, ele veio realmente para cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito, Jesus será a ação da palavra, em salvar os pecados do mundo, porque é o que está dizendo aqui, ele salvará o seu povo, dos pecados dele, ou seja, você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele, então, Jesus aqui está promovendo uma ação de Deus, porque é Soso, salvar aqui é Soso, é manter longe, é manter a salvo do perigo, então, você está dizendo, José, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque há uma ação, há uma missão de Deus, que ele, realmente, realizará aqui na terra, você será o responsável de colocar o nome dele de Jesus, então, a ação e a missão de Deus, está sobre você, enviá-la sobre o menino, mas vocês o chamarão, de Emmanuel, vocês não vão chamá-lo de Jesus, vocês o chamarão de, Emmanuel, que significa, Deus, conosco, entendeu a diferença aí? Deu para entender? E queridos, a palavra Emmanuel, se você for estudar, a etimologia da palavra, Jesus era Deus, unindo-se com o homem, demonstrando que Deus, estabeleceu através de Jesus, uma habitação entre nós, é Deus, vindo como homem, estabelecendo através da sua missão, amém? Como habitação, entre nós, ele é Deus, conosco, mas quando Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito veio, ele deixou de ser um Deus, conosco, e passou a ser um Deus, em nós, meu Deus, amém? Ele é um Deus, em nós, entendeu meu raciocínio aqui, nesse momento? Então entenda, que há uma diferença aqui, você colocará o nome dele de Jesus, aquele que veio para salvar, porque ele vai salvar, Soso, ele vai mantê-los longe do perigo, ele vai livrá-los do perigo, porque o texto próprio está dizendo, ele salvará o povo dos seus pecados, mas vocês o chamarão pelo nome de Emmanuel, Deus conosco, vocês vão chamá-lo de Jesus, vocês vão chamá-lo de Emmanuel, para que se cumprisse a palavra profética, lá em Isaías, aí ele continua, no versículo 24, José despertando do sono, ou do sonho, fez com que o, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, ele porém, olha que, olha a integridade deste homem, ele a recebe sim como esposa, ele casa-se sim com ela, depois que ele recebe a palavra, mas olha o versículo 25, veja a integridade deste homem, ele porém, não teve relações com ela, relação sexual, até que ela deu à luz um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus, José pôs o nome de Jesus, mas ele foi chamado de Emmanuel, essa é a ordem do anjo, mas eu não vou falar sobre Jesus, eu não vou falar sobre o Emmanuel, eu quero falar, eu só trouxe essa, essa transferência de mentalidade, para você entender, os detalhes que a Bíblia está dizendo, eu quero falar sobre José, eu quero falar sobre, a justiça de José, a integridade de José, um homem realmente temente a Deus, quando ele ouve a palavra do anjo, ele ouve a palavra de Deus, esse homem age em integridade, é lógico que integridade, não só diz respeito somente, as coisas voltadas a reino de Deus, uma pessoa, já falei para você aqui, acho que se não me engano, no primeiro culto, eu conheço muitas pessoas, que não são crentes e são íntegras, e muitas pessoas, que são crentes e não são íntegras, então integridade não fala somente, questão de reino de Deus, mas observe que uma pessoa que serve a Jesus, uma pessoa que caminha com esse Deus conosco, automaticamente precisa ser íntegro, automaticamente precisa ser muito mais íntegro, do que aquelas pessoas que não conhecem Jesus, nós temos que entender queridos, que a nossa justiça, ela precisa exceder em muitos, em muito, a justiça dos fariseus, Jesus disse isso, nós temos que agir em justiça, mas a nossa justiça, tem que exceder em muito a justiça dos fariseus, porque os fariseus também eram homens justos, eram homens também, que agiam em integridade, pela lei da palavra, então Jesus fala assim, tudo bem, vocês querem agir em justiça, querem agir em integridade, então a justiça de vocês, tem que exceder em muito, não é exceder somente, mas exceder em muito, a justiça dos fariseus, porque a gente tem uma imagem, que fariseu era homem que não presta, pessoa que não presta, não, fariseu era homem que conhecia a lei, que praticava a lei, como você vê em Paulo, Paulo a Bíblia diz que ele era fariseu, e era um homem que cumpria a risca, a palavra de Deus, mas ele não conhecia, o propósito da graça, só depois de ele ter encontrado Jesus, amém, glória a Deus, então a característica mais importante aqui de José, era ser um homem justo, íntegro, então a palavra justo aqui nesse texto, no grego, é de kaios, que significa aquele, que observa as leis, por isso que a Bíblia diz que ele era justo, é aquele que observa as leis divinas, num sentido amplo, reto, íntegro, que guarda os mandamentos de Deus, irrepreensível, sem culpa, José era um homem irrepreensível, era um homem que não dava mal testemunho, era um homem que não tinha, não era repreendido por coisa alguma, era um homem irrepreensível, uma pessoa justa, quando você ouve falar de Noé, e você ouve falar de Jó, homem justo, homem íntegro, reto, é isso que está dizendo, homem justo e íntegro, são pessoas irrepreensíveis, onde você anda pelos lugares, ou pelos lugares, de cabeça erguida, dizendo assim, não importa o que dizem, ou o que falam, mas ninguém tem o que me repreender, ninguém tem o que me corrigir, segundo a minha conduta, a minha postura, de caráter, como Daniel ali, se você, eu estou estudando sobre o livro de Daniel, esses dias, quando você observa a vida de Daniel, você observa o caráter de Daniel, você realmente vê que Daniel era um homem com um espírito excelente, fala de integridade, então homem justo, é um homem irrepreensível, sem culpa, usado para aquele modo de pensar inteiramente, integralmente, em sua palavra, eu quero conversar com você, sete coisas, bem rápido, para a gente ir embora, sete princípios, o que realmente representa, ser uma pessoa íntegra, o que representa, ser uma pessoa justa, segundo a palavra de Deus, observando a vida de José, amém, posso pegar qualquer outro exemplo da Bíblia, mas nesse tempo, nesse período, nesse momento, nessa noite, é pela vida de José, primeiro, pessoas justas, pessoas íntegras, são pessoas que são movidas, pelo propósito de Deus, esse homem, tinha muitos propósitos, tinha muitos planos, muitos projetos, esse homem era um empresário, era um carpinteiro, era trabalhador, mas uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, ela se move pelos propósitos de Deus, ele recebe um novo propósito, e ele começa a se mover, a partir desse momento, pelo propósito de Deus, por isso que provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz assim, muitos propósitos, há no coração do homem, mas o designio do Senhor, permanecerá, muitos são os planos, do coração do homem, mas também diz, que a resposta certa, procede dos lábios do Senhor, aqui está dizendo, que os planos, é do Senhor, que permanece, temos muitos planos, nós tínhamos, no começo desse ano, muitos planos, os agendas, isso e aquilo, o Senhor veio, opa, vocês vão viver agora, os meus planos, vocês vão viver agora, os meus designios, vocês vão viver agora, os meus projetos, porque muitos propósitos, há no coração do homem, mas é o designio do Senhor, que permanecerá, amém, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim, tudo, fala comigo, tudo, tudo, tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito, a palavra propósito, aqui no hebraico, é deleite, prazer, anseio, então ele está dizendo assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o deleite, há tempo para todo o prazer, há tempo para todos os anseios, debaixo do céu, mas eu preciso entender, e respeitar, e viver, e entrar no tempo de Deus, para viver os deleites de Deus, para viver os propósitos de Deus, para viver o prazer de Deus, e os anseios de Deus, para a minha vida, há tempo para nós vivemos, José, há tempo para você viver o seu propósito, há tempo para você viver os seus deleites, há tempo para você viver os seus prazeres, mas agora, viva os meus, você está entendendo? estamos aí, há quase seis meses, parado, agora começou a movimentar tudo, nós precisamos entender que, o senhor parou tudo, para que nós possamos viver o dele primeiro, eu tenho aprendido isso com Deus, muitos planos, muitas agendas, muitas coisas, isso é aquilo, Deus para, fecha tudo, dizendo assim, não, vocês não vão ver nada disso, vocês vão ver o meu primeiro, entendo o tempo que eu estou estabelecendo, entendo o propósito que eu estou dizendo, vivam pelo meu tempo, vivam primeiro os meus prazeres, vivam primeiro os meus deleites, vivam primeiro os meus anseios na palavra, deleite-se sobre ela, permaneça sobre ela, tenha prazer sobre ela, depois vocês vivam os seus, pegou aí? pessoas justas, pessoas íntegras, são pessoas que são movidas pela paixão, da palavra, e pela paixão, da obra, de Deus, não somente queridos, pela benção de Deus, mas pelo Deus da benção, pessoas íntegras, pessoas justas, são movidas, pela paixão da palavra, e pela paixão da obra de Deus, o que nós precisamos mudar, essa mentalidade, o que nós precisamos transferir, recetar, formatar a nossa mentalidade, é que a cultura, a cultura brasileira, ela carrega, uma cultura de que, eu corro, eu corro atrás, da benção de Deus, não, nós temos que mudar, e começar a correr, e a viver, pelo Deus da benção, eu não quero viver somente, pela benção de Deus, eu quero viver, pelo Deus da benção, amém? as pessoas procuram, muitas vezes, as mãos, mas nós precisamos começar, a viver, a entender, para buscar a face, olhar nos olhos, olhar na face, buscar os pés de Jesus, a cultura brasileira, é uma cultura, que só quer as bençãos de Deus, mas não querem, o Deus da benção, você entende isso? provérbios capítulo 10, versículo 16, diz, a obra do justo, conduz a vida, e o rendimento, do perverso, ao pecado, a obra do justo, conduz a, vida, primeira de Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz, se permanecer a obra de alguém, que sobre, o fundamento, edificou, e esse receberá, o galardão, pessoas, justas, íntegras, são pessoas que vivem, terceiro ponto, são pessoas que vivem, como prioridade, os projetos de Deus, e não pelos seus projetos, como prioridade, está vendo aqui, a questão de José, está vendo a questão de José, ele tinha muitos planos, projetos, propósitos, mas ele para tudo, para viver, os projetos de Deus, como prioridade, não que os dele, não eram importantes, não que os teus projetos, os teus propósitos, os teus sonhos, querido, não sejam importantes, mas nós precisamos entender, que nós temos que parar, a nossa vida, muitas vezes, para viver como prioridade, os propósitos, os planos, os deleitos, e os prazeres da palavra, que quando eu começo, a entender isso, eu começo a desfrutar, dentro dos meus propósitos, não que o ser, ah pastor, então quer dizer, que os meus, não são importantes, os meus, não tem, tem sim, mas pessoas íntegras, pessoas justas, elas vivem como prioridade, os projetos de Deus, e não pelos seus projetos, como prioridade, inverte-se a ordem, amém, buscar e pôs, em primeiro lugar, reino de Deus e, só justiça, o reino de Deus e a justiça, tem que ser buscado, sim, mas como? Em prioridade, não que as outras coisas, não sejam importantes, não que eu não tenho que buscar, outras coisas, mas em primeiro lugar, em prioridade, estão os propósitos, os projetos, os prazeres, os deleites, os anseios de Deus, dá um amém para mim aí, Isaías capítulo 26, versículo 3 diz, tu, Senhor, conservarás, em perfeita paz, aquele cujo propósito, ali a diferença, é diferente, do texto que eu li em Eclesiastes, a tradução é diferente de propósito, lá é deleite, prazer e anseio, aqui o propósito é imaginação, a tradução hebraica é desígnio, é firme, porque ele confia em ti, então Isaías está dizendo, tu conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito, aquela cujo imaginação, aqueles anseios, aqueles, como é que eu posso dizer, aqueles sonhos, o Senhor conserva em perfeita paz, todo o meu desígnio, porque, é firme, porque eu confio em ti, então não se preocupe, quando você, volta aos propósitos de Deus, como prioridade na sua vida, Deus está cuidando dos seus propósitos, e das suas prioridades, porque ele conserva, em perfeita paz, porque nós confiamos nele, quando nós invertemos a ordem de prioridade, e depositamos em Deus a nossa confiança, ele estabelece um propósito firme, pra cada um de nós, amém, Quarto ponto, pessoas justas, pessoas íntegras, são pessoas que Deus estabeleceu um destino, fala comigo destino, pessoas justas, pessoas íntegras, são pessoas que Deus estabeleceu um destino, e direção, fala comigo direção, queridos, pessoas justas e íntegras, Deus estabeleceu um destino, e direção para que seu propósito se cumpra em sua vida e sua casa, Jeremias capítulo 6, versículo 16, a escritura diz assim, assim diz o Senhor, põe-de-vos a margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para vossa alma, todos sabem que aqui Jeremias está profetizando para a nação de Israel que tinha se voltado contra Deus, então eles estão dizendo assim, olha, põe-de-vos a margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, pelos marcos antigos, qual é o bom caminho, faz essa pergunta e andai por ele e achareis descanso para vossa alma, pessoas íntegras e justas, são pessoas que Deus estabeleceu um destino e direção para que seu propósito se cumpra em sua vida e sua casa, por isso que Jesus diz lá em João 14, 6, um texto conhecidíssimo, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por ele, perguntai qual é o caminho, qual é esse caminho, esse caminho é Jesus, então andai por ele, andai por ele, para que nós encontremos o que? descanso para nossa alma, quando você anda pelo caminho do Senhor, você acha descanso para sua alma, que caminho? Esse caminho chama-se Jesus, amém? O caminho que leva para onde? Para o pai, a verdade que revela o que? A verdade do pai, e a vida que manifesta quem? a vida do pai, é por ele, através dele, e por meio dele, e caminhando em sua verdade para viver a sua vida, quando eu caminho na verdade da palavra, eu não vivo a minha vida, mas eu vivo a vida dele, meu pai amado, recebe aí querido, por isso que Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que ainda vivo pela carne, eu a vivo em Cristo, andando em Cristo, andando em Cristo, manifestando o fruto do Espírito, andando pelo Espírito, não andando por sobre as águas, mas andando pelo Espírito, quando eu caminho na sua verdade, eu vivo a vida dele em verdade, quando eu descubro qual é esse caminho que Jeremias 6,16 está dizendo, andai por ele, porque ali você encontra descanso para a sua alma, se você está me assistindo aqui pela primeira vez, ou pela segunda, não sei, eu quero te oferecer esse caminho, eu quero te oferecer essa verdade, eu quero te oferecer essa vida, já andou por tantos caminhos, não é? Já viveu por tantos caminhos, esgueirando muitas vezes por beiradas que não eram vida, e tentando descobrir, eu estou aqui nessa noite te oferecendo esse caminho, eu estou aqui te oferecendo essa verdade, eu estou aqui oferecendo essa vida para você, anda, quando você caminha nessa verdade, você vive a vida da verdade e da palavra, amém? Glória a Deus! Quinto ponto, pessoas justas, pessoas íntegras, são pessoas que renunciam sua vontade para viverem a vontade de Deus. José não abriu mão dos seus projetos, José não abriu mão dos seus sonhos, eu não estou aqui nessa noite dizendo para você, abra mão dos seus projetos, abra mão dos seus sonhos, não, apenas dê um tempo nos seus sonhos, um tempo nos seus projetos, abra mão, renuncie por um período para viver primeiro a vontade de Deus e depois você vive a sua vontade pela vontade dele, pegou? Pessoas justas e íntegras renunciam sua vontade para viverem a vontade de Deus em propósito, em projeto e em vontade. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar ou não renuncia, a palavra renunciar aqui é apartar, separar, afastar, a tudo, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui o senhor está dizendo assim, olha, você precisa tomar uma atitude, para que eu possa tomar uma atitude para você, ou por você e através de você. Então eu renuncio a minha vontade, eu renuncio o meu propósito, eu renuncio os meus projetos para viver os propósitos, os projetos e a vontade de Deus. Jesus nos ensina isso em João capítulo 6, eu já disse e repito, para mim o capítulo 6, inteirinho de João, é o capítulo mais lindo da Bíblia Sagrada, para mim, tá irmão? E Jesus está dizendo assim, olha, versículo 38 capítulo 6, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, porque Jesus tinha a sua vontade, o senhor não anula a nossa vontade, ele não anulou a vontade do Espírito Santo, ele não anulou a vontade de Jesus, o senhor nunca anula a nossa vontade, só que Jesus está dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus não, o senhor ele não anula a nossa vontade, não nos faz como zumbis aqui na terra, nós temos a nossa vontade, nós temos uma escolha, como diz o povo aí fora, apesar que essa palavra não está na Bíblia, né? livre-arbítrio, a palavra livre-arbítrio não está na Bíblia, mas podemos usá-la. O senhor nos deu essa escolha, o senhor nos deu esse livre-arbítrio, mas ele está dizendo assim, ele não anula a nossa vontade, você tem uma vontade, eu tenho uma vontade, mas eu escolho qual vontade eu tenho que viver para a minha vida, qual vontade que eu tenho que viver para o meu casamento, qual vontade que eu estabeleço na vida dos meus filhos, no meu trabalho, na minha empresa, eu é quem decido. Então Jesus está dizendo, eu não desci do céu para fazer minha própria vontade, eu tenho a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade daquele que me enviou, eu desejo fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, ele não está me obrigando a fazer a vontade dele, eu faço porque eu quero. Eu estou aqui porque eu quero. Amém? Sexto ponto, pessoas justas e pessoas íntegras são pessoas que pedem entendimento, pedem discernimento para viverem e desfrutarem o sobrenatural do Senhor. Recebe aí essa palavra. Pessoas íntegras e pessoas justas são pessoas que pedem a Deus entendimento, discernimento, compreensão para viverem e desfrutarem o sobrenatural de Deus. Você pode ler depois o texto todo, mas eu quero só dois versículos. Em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim, Salomão dizendo, na sua oração, quando Deus aparece para ele, pede o que você me quiser, pede o que você quer aí, cara. Eu vou te dar. Aí Salomão, num determinado momento da sua oração, no versículo 9, ele fala, dá a teu servo um coração compreensivo, estou lendo na nova versão transformadora, pode estar um pouquinho diferente da sua, dá a teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença, discernimento, saber a diferença entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar sozinho, este é o grande povo, o Senhor se agradou do pedido, o Senhor se agradou da oração de Salomão. Tem oração que Deus não se agrada, mas tem oração que Deus se agrada, e nesse caso Deus se agradou. Então pessoas justas, pessoas íntegras, escolhem as coisas mais importantes, como o tema da mensagem, pessoas íntegras e justas, pedem entendimento, discernimento, compreensão, para viver e desfrutar do sobrenatural de Deus. E por último, pessoas justas e pessoas íntegras, são pessoas que darão destino pelo propósito da palavra aos que estão à sua volta, estabelecendo a vontade de Deus, onde Ele lhe colocar. Vou repetir, são pessoas que darão destino pelo propósito da palavra aos que estão à sua volta, sua casa, sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus funcionários, estabelecendo a vontade de Deus, onde Ele te colocar, aonde Deus te colocar, Ele estabeleceu um destino e uma direção. Então agora, estabeleça a vontade dEle. Vai lá comigo em João 6, vamos lá nesse texto que eu falo para você, que para mim é o texto mais lindo da Bíblia. Abre lá em João 6. Obrigado Jesus. João capítulo 6, versículo 16. Diz assim. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não vier encontrá-los. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava, tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios. Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse, sou eu, não tem mais. Jesus está dizendo para nós nessa noite, sou eu. Em meio a essa pandemia, sou eu, não tem mais. Em meio a esse problema que você está vivendo financeiro, sou eu, não tem mais. Esse problema de desemprego, Jesus está dizendo para você, sou eu, não tem mais. Nesse problema de saúde, sou eu, não tem mais. Então, eles de bom grado receberam e imediatamente o barco chegou à praia para onde eles iam. O Senhor deu um destino, o Senhor apontou para ele onde eles deviam ir, mas no meio do caminho aconteceu um imprevisto. Tempestade se levantou. Jesus viu a dificuldade, vem andando por sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e eles disseram, Senhor, aí Jesus disse para eles, ei, não tem mais, sou eu. Ou seja, eu não dei um destino? Eu não dei uma direção? Se eu estou dizendo que vocês vão chegar do outro lado, vocês vão chegar do outro lado. Ei, deixa eu dizer algo para você profeticamente aqui agora. Se Jesus disse que nós vamos chegar no final do ano, melhor do que nós começamos, nós vamos chegar, porque é Ele quem deu um destino. É Ele quem deu a direção. Se Jesus está dizendo que você vai chegar até o final deste ano, você vai chegar. Se Jesus está dizendo que você vai ser curado, você vai ser curado. Se Ele está dizendo que vai restaurar a saúde dos teus filhos, se Ele está dizendo que Ele vai trazer conversão e salvação na tua casa, vai acontecer. Por que quem disse? Jesus! O Emmanuel! O Deus conosco! Ele está dizendo! Ele deu destino. Então se Ele deu destino, viva essa vontade dEle, aonde Ele te colocar. Mas pastor, Ele colocou o povo no meio da tempestade? Sim! Mas Ele veio andando por sobre aquela tempestade. Eles o recebem, colocam no barco, tudo cessa. E é isso que eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus! Tudo vai cessar. Tudo vai acabar. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso vai passar! Recebe em nome de Jesus. E aqui eu encerro voltando ao texto de Mateus 1. Voltando para aquilo que eu comecei, fechando tudo que eu abri. Versículo 21. Ela dará luz a um filho. E tu porás o nome de Jesus. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados dEle. Eu volto e repito. Jesus aqui fala da ação, do propósito, missão, para aquilo que Ele foi enviado. E foi enviado para quê? Para salvar. Soso. Manter a minha vida e manter a sua vida longe do perigo, do pecado. Então, se você que está me assistindo nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, Ele veio com uma missão de salvar você, de tirar você dessa condição de pecador, de tirar você dessa condição de desgraça e te trazer uma nova vida. Mas não somente uma nova vida, mas manter você a salvo de todo o perigo. E Ele diz lá, no versículo 23. A virgem engravidará e dará luz a um filho e o chamarão pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus era Deus unido com o homem, demonstrando que Deus estabeleceu a habitação entre nós. Ele é Jesus. Ele veio com uma missão. Ele veio para agir. Não fazer a sua própria vontade, lembra? Fazer a vontade do Pai. Então Ele veio e cumpriu essa missão, dizendo, está consumado. A ti entrega o meu Espírito. Mas Ele foi chamado aqui na terra de Emmanuel, o Deus conosco. Enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele foi Deus conosco. Ele é Deus conosco. Mas também no momento em que Ele morre, Ele ressuscita. O Seu Espírito vem à terra. Ele deixou de ser somente Deus conosco, mas Deus em nós. Fique de pé onde você estiver, em nome de Jesus. O que é mais importante para você? Eu quero te oferecer isso hoje. E é de graça. Essa oferta é de graça. Que você receba da parte de Deus essa palavra. Que você viva, caminhe e desfrute desta palavra. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por mais essa reunião, por mais esse culto, por mais esse encontro. Onde estivermos conversando sobre a Tua palavra. Que o Senhor possa realmente trazer essa palavra, imprimi-la em nossos corações. E possamos viver e a partir de hoje, não sermos rotulados por qualquer outras coisas. Mas sermos rotulados por homens e mulheres íntegros. Por homens e mulheres justos, tementes a Deus, que se desviam do mal. Olharem para nós e nós também identificarmos em nós que nós somos teus servos, teus filhos, queridos, preciosos, separados. Que essa palavra possa trazer vida e vida em abundância. Que essa palavra possa agora, como uma semente, produzir vida. Que essa palavra possa agora estar sobre cada coração e produzir frutos em 30, 60, 100 por 1. Produzir frutos bons e perseverantes em corações honestos, em corações bons. Eu libero essa palavra sobre a Tua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, e sejam sobre a Tua vida, Tua casa e família, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique, exalte. Receba esse culto da parte de Deus para a sua vida. E lembrando, próximo domingo, às 9 da manhã e às 7 da noite, estaremos de volta com as reuniões presenciais. Mas se você não puder vir ou está ainda receoso, você continuará recebendo a transmissão do culto online. Fique tranquilo. Eu creio que tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar um dia. Mas venha, querido, venha cultuar com a gente. É o lugar mais seguro da face da terra. É estarmos na casa do Senhor. Amém? Que você possa desconstruir da sua mente esse inferno que a mídia implantou na sua mente. Que essa palavra que você recebeu hoje da parte de Deus possa cauterizar essa mentira do diabo. E você possa viver essa verdade absoluta da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira ainda no culto online. Mas será o último culto online somente. No próximo domingo voltaremos presencial. Deus te abençoe. Fique em paz. Fiquem bem e com saúde em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.